Já falei, o Caio que tudo existe só por causa dele, minha vida existe por causa dele. Então já está respondido essa e não tem como você abandonar um Caio que te deu uma vida, te deu uma profissão e um meio de viver. Não tem como me abandonar um cara desse. Camps, eu fiz Camps em vários lugares, mas eu sabia de onde eu tinha saído, o Marco Rua. O Marco Rua sempre foi um cara visionário, que ele sabe quem eu sou, sabe o meu cara. Ele falou, Pedro, vai para a Holanda, me mandou para a Holanda para eu treinar, aprimorar meu kickboxing. Porra, fica pro europeu de kickboxing. Pedro, vai treinar, tem que treinar chão, vai treinar jiu-jitsu, vai treinar luta livre, fazer luta olímpica com o Roberto Leitão, que é o melhor do Brasil, vai para os Estados Unidos treinar o leste. Então é um cara que me mandou para todos os lugares para me tornar o lutador que eu sou. Então é como eu vou abandonar um cara desse? Um cara que, diferente de muitos treinadores que tem hoje, não, fica aqui comigo que eu vou te fazer campeão no mundo. Você não pode fazer isso com o atleta. O cara tem que ter a cabeça boa de saber que tem um outro trabalho, precisa conhecer coisas diferentes. Então é essa segurança, mas você só pode fazer isso com o atleta que tem caráter. Também quem não tem caráter não quer nem perto de mim. Então você tem que formar um time de caráter, caras que saibam de onde eles saíram, de onde eles começaram e que levem seu nome para todos os lugares. É isso. Por isso que foi muito tranquilo para mim viver a vida toda com o Marco Ruas. Mas a gente fala, pô, você tem que sair do Marco. Eu falo, para que eu preciso sair do Marco? O Marco me deixa treinar onde eu quiser. O Marco está comigo, eu quero o Marco do meu lado. Para mim o cara que mais entende de luta é ele. É um cara que tem uma, como eu falei, é um visionário lá no começo e hoje arma uma estratégia de luta excelente contra qualquer lutador do mundo. Eu quero estar com ele. É isso.